Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Aqui que fala é o Edu, não é o Wesley Safadão, não é o Wesley Valadão Galera, eu vou retomar minha jogatina aqui, não sei qual parte está de Resident Evil 3 Remake Eu joguei essa parte aqui, esse trecho, sei lá, e simplesmente é a procura da vacina, né? Joguei o trecho, a parte da procura da vacina e o que acontece? Simplesmente eu tive muita dificuldade, na verdade Acho que ainda vou ter dificuldades para poder procurar a vacina para a Dio, certo? Eu vale lembrar, galera, que eu não gosto de pegar spoiler, sabe? Saber assistir gameplay e depois botar em prática na jogatina mesmo, sabe? Eu já tinha assistido já a Resident Evil 3 Remake, sabe? Mas, na verdade, hoje, né? Eu resolvi assistir de novo a Resident Evil 3 Remake, essa parte aqui da procura da vacina Né? Para poder buscar mesmo, né? A vacina, porque eu fiquei totalmente perdido, né? Eu espero que vocês gostem, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal Por enquanto, 282 inscritos Ah, eu estava assistindo um gameplay aí, um vídeo, né? Sobre Playstation 5, né? O unboxing, melhor dizendo, na verdade Então, acho que vai ser praticamente impossível para comprar, né? O bicho vai estar custando caro pra caramba Então, sinceramente, eu vou ter que abrir a porta aqui Ali está trancado, ó, como vocês devem saber Eu lembro que eu peguei um mapa meio semelhante a esse aqui, né? Mas, que tem que pegar em outro lugar, não sei Vamos lá, né? Respirando fundo sempre É... o meu inventário Vamos ver aqui, rapidinho Eu estou jogando no modo padrão, tá, galera? Rapaz, é complicado Isso aqui é o quê? A chave Uma chave deteriorada Então, eu já joguei essa parte Já joguei aqui, sim Até porque eu atirei e já quebrei um... Aqueles bonequinhos lá que eu esqueci Então... Certo Então, eu estou jogando aqui Então, eu vou começar a jogar de novo Porque eu fiquei perdido, né? Na cabecinha? Solo Na verdade Ele tem que ser na cabeça O BRK é c2, ele gosta de atirar na onde? Nas pernas Tá achando que eu sou ruim? Na verdade, eu não sou, não Quero atirar na cabeça, né? Vocês acham que eles são lerdo, bicho? Nossa, mano Sai daqui, cara Ia dar um soco Não deu em nada Vamos aí Já já eles aparecem de novo A vida dele está em cuidado, né? Agora está complicado Que está sem vida Eu vou ter que procurar coisas para ele também, né? Recarregar a munição Para ele carregar a arma aqui Mas vocês devem saber, cara Galera Tipo, para vocês jogarem Para vocês Toca fitas Certo Eu queria fazer uma facecam, galera Mas não tenho facecam Não tenho câmera Eu ia falar sobre gameplay Vou vir aqui Nada Então vamos... O que que é isso aqui, né? Ler Diário da Enfermeira 25 de setembro Todo dia Chegam mais pacientes Sofrendo da doença misteriosa Os sedativos Não contêm os delírios Precisamos usar camisas de força E transferi-los Para o isolamento O problema É que a área de isolamento Já está abarrotada O diretor Deu ordens de internar de graça Qualquer um Que apresente sintomas Mas o que ele espera Que a gente faça Desejo melhoras Não existe curas E não é só isso Que me incomoda Quando morrem Esses pacientes Não são recolhidos Pela equipe habitual Do necrotério Dizem que é manuseio especial Para impedir o contágio Mas não sei se acreditam A Miranda Viu uns caras Levando um corpo Pela porta proibida À noite Por quê? Para onde? O que está acontecendo Eu vou continuar Aqui tem uma erva Certo? Isso é importante Acho que Logo de cara Eu vou Na verdade Tratar a vida dele Aqui Tolo Já tem zumbi por perto Complicou a vida Esse aqui vem pra cá Atacar Ele Eu ia falar sobre Gameplay Assistir gameplay Galera Facilita Na verdade Pra poder jogar Se uma pessoa Está com dificuldade Para jogar Os dentivos Por exemplo O ideal É assistir um gameplay Pra poder Passar De tal De determinado local Sei lá Vem cá Vem Vem Oh caramba Eu estou com poucos Oh caramba Eu estou com pouco Inventário Não sei se é assim Que diz o certo Rapaz Olha eu bobeando A vida dele Está em verde Arramproga de brincadeira Ele solta bala No crânio deles Na perninha Eu não sei Eu prefiro no crânio Mas tem que ser Certeiro Mas atrás de mim Mano Eu queria dar um soco Não deu Nossa mano É sério que eu vou morrer aqui? Caralho Caralho Que cagada que eu fiz Mano Zumbis Projetos ácidos São ótimos Para causar muito dano De longe Fundio Fundui De zumbis servidos Cara como que eu pude Perder essa parte Perder a Como que ele pude Perder a vida Desse jeito Abra a tela do inventário E aperte Examinar né Mano Eu voltei aqui Cara Rapaz Que vergonha Mano Eu não Não tinha Sei Tem um spray aqui Tem que explorar tudo aqui Rapaz Que vergonha Mano Munição Aqui não abre Não tem outra coisa Útil Importante Na verdade Tem que explorar Explora tudo aí Antes de Fazer as coisas Você é doido Pode perder Não Mano Vamos indo Abrir 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 Não Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem aqui Munição De fuzil Mas não tem outra Parte Entre outra coisa Aqui tem o inventário Deixa eu ver aqui No inventário Não No inventário Não No baú No baú Não tem Essa chave aqui Galera Essa chave Tinha pegado Em algum canto Sabe Pegado Eu já Como posso explicar Essa chave aí Creio eu Eu consegui Essa chave Jogando Essa parte Aqui Da procura Da vacina Aqui Eu vim aqui Essa parte Vamos lá Vou recarregar Também Vou carregar Também Também A pistola Na verdade Revolver Sei lá Qual Certo Aqui não abre Com a gasula Que abre Acredito eu Panfleto Hospital Spencer Bem vindos ao Hospital Memorial Spencer Cuidando da saúde Cuidando da saúde de Rankin City Na vanguarda da ciência O hospital Memorial Spencer foi cuidadosamente Projetado pela fundação Spencer Para ser a referência em atendimento médico na região Além do ambulatório de última geração e da espaçosa ala de internação Temos um dos maiores laboratórios de pesquisa do país Onde conduzimos testes clínicos de novas drogas que irão transformar na medicina nos Estados Unidos e no mundo Um lugar de palhaçada aqui Que eu vou Vai ter bala né Na verdade Ninguém percebe que eu estou aqui né Nossa mano Minha três balas já foi É Ô caramba Não perde o ministro É no padrão galera Estou jogando no padrão Não tem tempo né Aqui ó Tem erva Ah creio eu que eu tinha encontrado uma erva Foi por aqui Não foi que eu tinha encontrado uma erva não né Tinha encontrado uma erva Rapidinho aqui Deixa eu ver Não Acho que não é por aqui não né Tinha encontrado uma erva em algum canto Nossa eu voltei e foi tudo aqui Volta Vai Vem 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 Cadê Mano Vem 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 Me presenteou com dois zumbis né Resident Evil Eita pô Só foi um aqui Lá Morreu Ô caramba Eu tô com raiva Eu tô com raiva E agora O áudio do jogo A minha comunicação tá legal galera Vai ter um chapéu aqui Será que é um chapéu Um item Um item Desnecessário Inútil Será que tem como pegar Abrir aquela maleta Sei lá O mapa aqui Segui o mapa também Vamos indo Clima tenso aqui né Boas vindas ao escritório Doutor Nossa cara Eu tô voltando aqui né Já vim Já vim Acho que eu já vim aqui né Foi aqui que eu tinha encontrado a erva Aí eu combino Opa descarta não Combino com essa aqui Pronto Não vou usar Também não precisa Na verdade É agora Complicou Tem uns zumbizinhos Perto de mim Quer dizer Do Carlos Nossa Muita mentira Véi O save Caramba Vai atacar outro Filha Poxa Eu vou ter que pegar Aquele item E ir lá Talvez seja Importante né Se não me engano Eu peguei sim Mas simplesmente Eu não lembro né Desculpa gatinha Tive que fazer isso É a erva Dá pra combinar com outra erva lá Mas o ideal seria o vermelho Amarelo e verde Acho que não tem como ter o amarelo né E agora Eu posso vir aqui Dá pra vir Aqui dá pra abrir Não dá Fica até brabo Não abre Né moço Na verdade Vocês devem saber Cara Ó O zumbi caiu aqui Vocês pensam assim O seguinte Ah Era pra ter mais cautela Na verdade né Mas simplesmente Eu não tive Por quê Porque eu já joguei essa parte Também né E também assisti Esse gameplay Então na verdade O zumbi não vai fazer nada né Ele caiu de cima E já era né O zumbi aqui Aquele zumbi é capaz Que se levante Vamos indo aí né Os labirintos Da vida Eu queria jogar O modo Sabe Eu queria jogar O mais difícil Que for Aqui tem um mapa Na verdade Space Memorial Hospital O mapa do hospital Eu Com a seta Acima E seta Abaixo Consigo explorar Mais o mapa Na verdade né Isso é Essencial Pra mim Então Onde que eu estou Estou aqui ó Azul Certo Daí se eu aponto O L O L não A seta Pra baixo Exploro mais o ambiente Na verdade né Eu estou perto Da sala de registro Sala de funcionários Fluminista Eu estou aqui na sala de registro Vou dar um save Também Munição Tem outra coisa aqui Munição Quando o jogo Te dá muita munição Na verdade O jogo pode te É sinal É indício né De que De que Né O jogo vai dar um Te dar uma cagada né Sei lá Na verdade Sei lá Internamos mais de 20 casos Da doença misteriosa Os pacientes em isolamento Em isolamento Apresentam necrose grave De membros Febre Delírio E sinais de hiper Hiperfágea O que é isso? Possível infecção Testei todos os antissépticos Nada do laboratório Para liberar os hemogramas Perdiu novamente O doutor Young Foi mordido Enquanto tratava um paciente Desinfetamos a ferida Mas a febre não passa Nada funciona No ambulatório A anarquia Corre solta Os pacientes Estão delirantes E ficando cada vez Mais violentos Convocamos Todo o pessoal De folga Precisamos De todos Apostos Para Conter O caos O youtuber Lá O BRKS2 Ele fez Ele fez o gameplay Quase 50 minutos Vamos ver Como é que vai ser A duração Aqui do gameplay Cara Não tem nada Faltar dois Para preencher Mas Acho que não vou Amazenar nada Talvez Esse Crachá 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 de um membro Não tem mais Não tem mais espaço Para salvar Para salvar Aqui E vou salvar No último Está certo Está ok Tem a erva Aqui Salvar de novo Mas A erva Vai estar A erva Simplesmente Vamos supor Se eu perco A vida Ali Daí eu Volto aqui Aí a erva Vai estar Do meu lado Na verdade Então Não tem Nem muito problema Na verdade E agora Saí da sala De registro E eu vou Ter uma cobertura Né Então O local Que desço Aqui Deixa eu ver Aqui Cobertura Munição Plano e munição Acho que vou dar uma recarregada Nessa pistolada Aqui Mas vou ficar Com essa arma Aqui Vai saber Se acontece Uma cagada Aí Já passei Para cá A verdade Verdadeiramente Do bigul Bigul Como vocês devem Saber Eu não Vim aqui Né Quer dizer Eu passei Aqui Já no No jogo Anterior Né E Simplesmente Não consegui Concluir Essa jogatina Explorar Aqui De novo De novo Não Não abre Né Munição Munição De fuzil Né Não dá Não dá para descer Mas eu vou Ali Certo Tem uma mala Aqui Eu estou muito Cagão Na verdade Estou muito covarde Deve 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 Aqui no Creio que vai Abrir sim Eu joguei essa parte Aqui e vai Abrir Vou abrir por causa desse zumbi Tem uma coisa Que está indicando Aqui Que eu posso Pegar Aqui Galera Eu já vou Logo adiantando Eu não sei Se a senha Do cofre É esse É senha Né O número Né O código Né Não sei se o código Do cofre É esse Mas eu vou tentar Eu vou ver lá No gameplay De brca É cedo A esquerda E 3 Eu acho Não O complicado É quando eu achar A esquerda Acho que é a esquerda Né Peraí O horário Né Peraí Hum Pô caramba Consegui abrir Viu Eu Prestei atenção Na verdade Carregador duplo Fuzil Eu tinha Prestado atenção No gameplay Certo No brca E cedo Então Quando eu Ver o folheto Lá Não vai servir Não vai ser Tão útil Na verdade Então Dá pra examinar Também Peça Peça Personalizada Do fuzil De assalto CQBR Permite usar Dois carregadores De uma só vez Com capacidade De máxima Para 64 tiros Acho que O ideal é combinar Mas quando eu vi No gameplay Do brca É cedo É O mesmo Sei lá Fez uma Uma recarga Né Da munição Olha lá 64 Né Tem um erva Aqui Né Dá pra combinar Eu acho que O ideal é Imaginar Esse crachá Aqui Né Talvez Não tenha Não tenha Não tenha O uso Né Raio X Aqui não abre Nem com esse Olha lá Tá vendo Tem um ícone De lixo Né É melhor Descartar Né Ah Mano Você quer brincar Comigo Ah Vocês Né Filho da Mano Dá um Soco Na Barriga Aqui Não abre Né Ô Mano Isso Não vale Não Dois Em cima De um Ah Tá de Sacanagem Mano Munição 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 De fuzil Granada Erva Já não tem Espaço Já Ideal Que que eu faço Já posso Já posso Acho que eu vou usar Isso aqui Mano Peraí Acho que eu vou usar Aqui Eita mano Tá vindo alguém Caramba O zumbi Não deixa quieto Não Vou vir logo aqui Eu não tinha equipado com o fuzil Não Mano Pra parar de encher meu saco Tomar no banho Ô caramba Já tira certo Fio Você não é policial Tem que acertar certo Acertar certo Nunca ouvi Nem sei se existe assim Né Existe isso Que eu falei Então Tenho que buscar Uma fita cassete Procure uma vacina Rapaz Seis horas da manhã Eita caramba Eu tô se complicando Vamos abrir aqui Peraí Acho que eu vou descer aqui Certo Parece que tem algo importante Pra mim Ou não Erva De novo Erva Cara Mano Do céu Eu combino Vou combinar Né Cara Mas não é tão eficiente Na verdade Né Olha a chave Mas eu tinha encontrado Essa chave aqui Então são dois Né Hum Entendi Vou ter que descartar Viu Vou ter que descartar Chave de exterior Nada Caramba Nem armazenar Cara A sala de registro Quer dizer Aqui em cima Nem Eu tô aqui Cara Será que eu faço Será que eu Dou aquela pernada Munição Conseguir abrir aqui Será que eu volto lá Na sala de registro Pra marzenar Só pra marzenar As coisas que pode ser Descartável Descartáveis Filho da mãe Eu vou perder aqui Mano Tô falando Eu tô querendo ir lá Numa coisa Mas não sei se é aqui Não Não é aqui A sala de Tô errado Não tô Só de registro Eu acho que É Se eu tô aqui Com a seta pra cima É Devo tá errado Né Recepção Laboratório Não sei o que Né Rapaz Isso aqui é das melhores Na verdade Tô com aquele negócio Que eu peguei do cofre Ah Tomando banho Não Gastar a bala Com esses Zumbis Não Mano É que você Com pistola Seja inteligente Wesley Safadão Na verdade Mano Ah Que gostoso Meter bala É verdade Eu queria Sabe Eu queria segmentar A sala de registro Eu tinha ido Né Eu tinha Passado Algum canto Aqui Será Não Né Acho que Não A sala de registro Lá Eu tô Perdido Mano Peraí Não Mas Se a sala de registro É pra cá Tô Completamente Enganado Então Né Então É pra cá Né Mano Passado A sala de registro É pra cá Vai aparecer Zumbi Sacanagem Né Uma hora Vai quebrar Aqueles vidros Ali Viu Jogo Tenso Rapaz O que que tem Que tem de interessante Aqui Não dá nem pra saltar Não é sentido De assaltar Viu A questão da chave Aqui galera Pra conseguir encontrar Eu tô querendo Armazenar Cara Sei lá Mano Não é aqui Não é aqui Eu tô Já Entendi Aqui em cima Memo Acho que é aqui em cima A sala de registro Eu acho que é aqui em cima Acho que é aqui mesmo Só que aqui tá bloqueado Né Só que é por aqui Creio eu que é por aqui Cadê o zumbi Eu vi o zumbi Caído lá Na verdade Na verdade Não se mexe Pra nada Creio que é aqui Né A sala de registro Não Eita mano Tem um save Aqui Por isso que tinha um save Caramba Não abre Não Rapaz Tá por aqui Não Ai Esses zumbis É foda Né Não percebeu Minha presença Não Né Será que eles Algueram meu tiro Estão abrindo a porta Né Estourei O crânio Dessa Gatinha Aí Sei lá Tinha conseguido Abrir Aqui Né Sala de registro Mano Aqui não abre Mano E você é meio burro Porque você tá se arriscando Dilominação Porra mano Sou muito ruim de mira Cara Vem cá Belezinha Belezinha Ficar perdendo minha vida Por causa de vocês Mano onde é a sala de registro Cara É a sala de registro Mano Não Nem é por aqui Mano É por aqui É por aqui É por aqui Vou guardar Vou armazenar um treco Aqui Peraí Não sei Mas na verdade É lixo Então acho que não faz questão de coisar Né cara Dá um save aqui Peraí Save Maroto Dá um save 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 Agora tô querendo buscar a chave Onde tá a chave Será Só as cagadinhas minhas Doida A chave tá pura Se não me engano Eu pulei aqui Peguei né Peguei né Peguei né Peguei a chave Chave do vestiário Dos funcionários do hospital Memorial Spencer E qual porta vou ter que abrir O que não devo O que tenho Abrir O que tenho que abrir Tem isso aqui Vamos lá Residentível Mano Zumbizada Aqui não Ali acredito que eu tenha que Achar um crachá E vamos lá Tá aparecendo Um certo carregamento ali Não tá As bolinhas Ah zumbi Agora se levantou né Só porque eu peguei a chave lá né Rapaz Me arrisco muito na verdade hein Eu quero dar tiro em você Gastar munição Rapaz Presta atenção mano Presta atenção Já vim aqui Claro Já tá legal Eu tenho um mapa aqui mano Eu tenho um mapa aqui mano Ai filha da mãe Ai filha da mãe Conseguiu pegar Tá de palhaçada Esses bichos Ainda mesmo Ainda na mesma cara É isso Acho que é a mesma entrada ali né Aí aqui tem uma coisa importante Bilhete sobre gravação Da cota Acho que sei o que aconteceu Com tal fita do doutor Não sei o que né Assistente Delevo Um paciente me ouviu A bolso de tirar uma coisa De um armário Do posto De enfermagem E ir para a sala de tratamento Vou tentar entrar lá E procurar no turno da noite Pode sossegar E continuar fazendo seu trabalho A importância do doutor Não sei o que né Para a comunidade médica Não me interessa Esse tipo de assédio É inaceitável Inadmissível né Não vou deixar que destruam Provas Prometo Ele é um cafajeste Um babaca E vai responder no tribunal Coragem e força É uma amiga Hum Nossa senhora ele levou Blá 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 Mano Tem alguma coisa relevante aí Você quer brincar? Toma Acabou a munição Mano Existe Existe O jogo está tenso aqui né Espera aí Aqui não saltei Rapaz Punho tático Fuzil Certo Dá para combinar Com esse treco aqui né Dá para combinar De novo Isso aqui Rapaz Essa belezura aqui Está podendo Esse fuzil Está podendo Duas combinações Em uma arma Uma só Mano Está repetitivo Aqui mano Está repetitivo Vamos localizar Aqui o mapa Onde eu estou Estou aqui Perto do pátio né Buscar uma fita Cacete né Procura de uma vacina Rapaz Então Aí tem uns folhetos Lá né Blá 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 Se tem de ver Algum paciente Meu amor Tira uma coisa De um armário Do poço Enfermagem Espera aí Foi enfermagem Ih cara Recepção Sargão Não sei o que Aqui não abre Nem catuxa Né mano Abre sim Eu tinha abrido Mano É meio que complexo Aqui mano Depende Se fica perdido Fica Vou caminhar Espera aí Aqui não tem Nada Nem Tem como passar Bloqueado Não tem como O zumbizinho E aí Caro amigo Ah tem um bonequinho aqui É verdade Verdade Veradeiramente Ah não quero dar um tiro em você Eu quero pegar esse treco aqui Deixa eu ver se na faquinha aqui vira Antes que ele pegue ele Você não vai pegar ele não Mano Você é lerdão Não quero gastar munição Vou explorar tudo aí Né mano Já vim aqui Bloqueado Já passei aqui também Mas aqui também Não Espera aí É com a Espera aí É trancada Mas nem com chave Né Algum lugar serve Isso aqui Né mano Se Está trancada Ia indicar Né Com o que Poderia Servir Vamos aí Explorando Né Meter bala no zumbi Aqui Que agora o bicho Pega né Tem que tomar cuidado Se não eles pegam É no crânio É no crânio Já passei ali Não abre Não abre né Precisa de um crachá É a mesma mano A tola Estranho Esse lugar aqui Tem 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 Duas Portas De entrada Mais Esquisito Mano Não tem Como Precisa de um crachá Ali Eu já vim aqui Cara Ali Tá bloqueado Não tem Como Piorou aqui Já vim Mano Deixa eu ver Rapaz Rapaz Do céu Rapaz Rapaz Salas de tratamento Você se perde Aqui Cara Você se perde Aqui Certo O cara O cara se perde Aqui Pode ter Certeza Sela de registro Cheguei Cheguei Numa parte Aí Interessante Na verdade Então Cheira de chula É isso E não O que tem de Relevância Aqui Carlos Você pode Contar Para nós Não pode Contar Nada Sim Deu Flash Aqui Não abre Uma Gasua Serve Mas Não tem Gasua Né Ai Tem que Ver Meu Deus Ai Já Cabeça Para Lê Diário Da Enfermeira 29 de Setembro Nós Tentamos Juro por Deus Mas Não há Nada Que se Possa Fazer O Cal Se Instalou De Vítimas Chegar Aos Montes Morrendo E Alastrando A Infecção Antes Mesmo De Conseguirmos Chegar A Elas Então Desistimos De Tentar Nós Não Infectados Nós Nos Protegemos Aqui Dentro Ouvimos Os Pedidos De Socorro Vindos De Fora Os Gritos Mas Ninguém Se Arrisca A Sair Porque Sair Porque Seria O Nosso Fim Não Acredito Que Abandonamos Nossos Nossos Pacientes É O Pior Pecado Para Uma Enfermeira Eu Tremo Sem Parar Mas Quero Viver Eu Quero Viver Nove Horas Ouvimos O Helicóptero Sobrevoando E Começamos Logo A chorar E Nos Abraçar Achando Que Era Uma Equipe De Resgate Mas Aí O Som Foi Se Afastando E Ficaram Só Gemidos Dos Morimbundos E Esse Grito Silencioso No Coração Estamos Quase Enlouquecendo Doutor Young Ariana Miranda Dakota Me Perdoem Eu Enfraquejei Tem Alguma Coisa Vindo Soccer Vamos Explorando Aqui Né Cara Eu Tô Na Sala Dos Funcionários Entendi Munição Sala Dos Funcionários Aquela Chave Que Eu Encontrei Lá No Pátio Boletim De Administração Problemas Com Crachás Crachás Não Podem Sair Do Hospital Em Hipótese Alguma Por Norma De Segurança Todos Os Funcionários Precisam Guardar Os Crachás Em Seus Armários Pessoais Antes De Retornar Para Casa Obrigado Administração 20 De Setembro Chave Do Vestiário Perdida A Chave Do Vestiário Desapareceu A Última Pessoa Que A Usou Acredita Terá Perdida Na Área Do Pátio Ah Essa Aqui Acho Que Não Vou Ler Não Né Cara Já Encontrei A Chave Até Ser Encontrada Temos Uma Chave Ser Reserva Na Sala Da Administração Por Dirigir Se Até Lá Para Pegá-la Emprestada Ao Final Do Expediente Bora Lá Olha Que Realismo Rapaz Atenção Total Vamos ver se tem outras coisas para explorar aqui rapidinho Vamos ver se tem alguma coisa útil Toma cuidado se não tem um bicho aí e já consegui abrir Será que a chave é descartável já? Pode ser lixo Virou lixo? Será que vai virar um ícone de lixo ali? Aqui não tem nada de munição Será que eu encontrei uma munição aí? Quando eu entrei? Não abre nem a geladeira, né? Bora lá então Dá para abrir os armários Nada Nada Granada Granada de atordoamento Rapaz Não sei para que abrir esses armários aqui Não tem nada, mano Vai Normal, né? Só isso, né? Tem mais, na verdade, né? Zumbizinho, né? Zumbizinho legal Crachá do hospital Spencer Memorial Hospital Name John Ralph Autor pede doctor 97, 99 Autor pedista, né? John Ralph Coloque aí, né? No inventário Carlos Eu posso entrar aqui Ah Eu já vim aqui Eu já vim aqui, mano É sério? Eu já vim aqui É, já vim aqui É só Eu só vim aqui mesmo Não tem outra porta Tempo Já que eu busquei Já encontrei o crachá Já posso abrir Algumas coisas aí, filho As portas trancadas aí Ou não? Sim, né? Creio que sim Porque pra poder abrir Uma Tem uma porta lá Lá Não sei na onde, né? Acho que é na recepção Precisa da fita cassete Creio eu Que eu perco Assistindo o gameplay, né? Que isso? Eu vou morrer aqui, mano Ele, né? Rapaz, quem diria Carlos dá soco Dá soco, mano Virou a ação Eita porra Morreu Caralho, velho Ai, mano Caçador B Beta É possível romper A carapaça blindada E revelar Uma cabeça vulnerável Fique fora Do alcance Dos golpes letais E mire na cabeça Sempre que possível Atire nos latões Blá, blá, blá Eu fiz um save, né? Mas Acho que eu tenho que Pegar alguma coisa Abrir aqui Tá tudo aqui Comigo? Tá tudo aqui comigo Agora é Tentar se vingar Com Com aquele bicho lá Certo? E a vida dele Não tá legal, né, mano? Granada, né, mano? Posso usar uma granadinha Viu? Não tem como pular Essa parte, não Ah, bicho feio Nossa, mano Mentira Facilitado Tá de sacanagem, mano Tá achando que eu sou O quê? Sou mal ruim, cara Atire nos latões vermelhos Para fazer ele explodir Eu ateando fogos Aos inimigos próximos Cara Vamos controlar Vamos Vamos vencer Para esse ativo Vamos ser inteligente Na verdade, mano Perder duas vezes Para esse bicho aí Não Vou me dar por vencido Eu vou Peraí Não tem nem munição aqui Eu vou colocar Peraí Eu vou aqui Vida Ele correndo, né? Se eu soltar Uma granada Poderia Estar equipado De outra forma Com a granada Já era, né, mano? Sorte que eu tinha encontrado, né? E agora? Busque a fita ainda Tá complicado Vai ser algo Gameplay aí Eu tô aqui ainda Vou fazer um save aqui Maroto Sabe? Vou armazenar o quê? Aqui de importância Armazenar Sei lá, cara A chave O que é isso aqui? Granada Todo momento Você não pode agora Armazenar o crachá Aqui por último Vamos lá, cara Que os bichos é fada Aqui Tem que abrir uns lugarzinhos Para o crachá, né? Existe E aí? É chato você Enfim Peraí Já vim aqui Aqui abre Então Nossa, mano Não abre essa porta Aqui, mano Como é que abre Isso aqui Nem com crachá Nem com nada, cara Tá de sacanagem, mano É, rouparia Sala de tratamento Tal, tal Tal, tal Eu preciso Ver Aqui Tem um negócio De tranca simples Mas não tem como Sala de registro Cobertura Já vim aqui Aqui não tem porta Mas Você quer ter um zumbi Explorei Aqui Deixa eu ver Sala de registro, né? Tá É o bicho Abatido É Por aqui mesmo Então Acho que Eu vou Saltar, né? Sei lá Se é o ideal Eu tinha visto Outra coisa, né? O negócio Ali de cana Eu não consegui Não, mano Aí tem um negócio De ganho Aqui Mas não consigo Não Né? Tem um negócio Indicando Mas não consigo Pegar Agora eu posso Abrir, mano Ali Eles vão Obrigado Eles abrirem Quebrarem Ali, né? Marombão Tolo E agora O que eu tenho Que explorar Aqui? Pai, na verdade Quando eu tava jogando Aqui Deu dor de cabeça Não Não Granada de Atordamento Atordamento Granada de mão É Quando o jogo Te dá Muita munição Na verdade Já não é A coisa boa Na verdade Vai vir Coisa Ruim Ou não? Munição de fuzil Munição de pistola Erva Erva A erva Dá pra combinar Não dá? Claro que dá Mas Aqui Tem outra erva Uma erva vermelha Né? O que que tem De coisa ruim? Pretoçado Oxi Não dá pra combinar